No 747 de hoje, tive duas pessoas, a primeira pessoa que participou, ela estava insegura. O nicho dela é lotar agenda de pessoas da beleza. Ela tinha meio contratado um expert para lidar com a inteligência emocional, já que ela achava que ela não tinha segurança o bastante para lidar com esse quesito da inteligência emocional. Ela não precisava contratar ninguém ou chamar ninguém para esse projeto para lidar com inteligência emocional. E como é que eu sei disso sem conhecer ela? Porque ela gerou o resultado. E quando você gera o resultado, ninguém tira aquele resultado de você. Absolutamente ninguém. Com ou sem inteligência emocional, ela fez o suficiente para gerar o resultado. Logo, se ela fez o suficiente para gerar o resultado, na minha opinião técnica, é legítima. Ela tem legitimidade para ensinar tal. Nesse caso, o problema é a solução. O problema é a insegurança. E a solução, porque ela conseguiu, apesar da insegurança dela, ela vai tender a vender mais, porque a maioria das pessoas tendem a ter o mesmo problema. E elas compram de alguém que tem um problema parecido com ela, geralmente. Então, nesse seu caso, o problema é a solução. Escreve essa frase, porque em alguma hora o problema não vai soar a solução, você vai esquecer disso, você não vai conseguir sair desse buraco. O problema, geralmente, quase toda vez é a solução. O problema, geralmente, quase toda vez é a solução.